Olá! Meu nome é Jane Lima, eu sou uma liderança de comunidade ribeirinha de Melgaço, na Ilha do Marajó e também sou liderança do Observatório do Marajó e atuo na posição de gestão de projetos dentro da organização. É a primeira vez que estou participando do CODA e para mim está sendo uma experiência incrível estar podendo trocar com outras organizações do país, mas também da região norte, principalmente sobre dados, produção de dados e com certeza é uma experiência muito valiosa para o nosso trabalho dentro do nosso território do Marajó e que a gente está levando várias ferramentas e vários aprendizados importantes que podemos associar o nosso trabalho dentro do território. Então os debates têm ficado cada vez mais complexos e mais profundos e eu acho que isso é uma trajetória comum de um evento que tem uma continuidade, você vai trazendo os elementos mais básicos e depois você vai complexificando. Números não são só números, são pessoas, são vidas, são comportamentos, são anos de trabalho e isso muda o curso das coisas, que os dados têm um peso crucial no nosso futuro, tanto dos jovens quanto de quem já está aqui há muito tempo. que agora a gente percebe uma tomada mesmo de pessoas que são da região amazônica ou que são do Pará e que têm extrema dificuldade em ir para o sudeste e participar dos eventos de tecnologia e de jornalismo de dados. Então eu acho que ao invés de solucionar, fazendo com que essas pessoas tivessem que migrar para os eventos do sudeste, o evento consegue entrar nessa lacuna e garantir essa representatividade. A gente avalia como positiva, um espaço positivo, principalmente sendo o primeiro momento de todo o evento, foi trazer a perspectiva indígena em relação ao monitoramento, aos dados, essas informações, esse ecossistema de dados que se tem. As pessoas que estão aqui articulando, se interessando, elas são a chave para grandes mudanças dentro do que vem acontecendo. Eu acho que é importante a gente estar unido de informação para que a gente possa tomar algumas decisões ou criar uma nova alternativa, porque a comunidade já não é mais o mesmo, então está chegando essa tecnologia digital. Conhecer essas pessoas que estão dialogando, conversando, vendo também a alternativa e também ouvindo o povo, que seja comunidade tradicional, ribeirinho, quilombola e por aí vai. No dia a dia a gente acaba trabalhando com muito dado que é tido como oficial, que a gente considera oficial, e aí a gente vê as iniciativas locais, regionais, que atuam também numa geração cidadã de dados e isso é muito importante dentro do contexto das comunidades, dentro de quem trabalha com jornalismo local. Eu estou fazendo pesquisa, por exemplo, sobre a pescada amarela, a gente está vendo desde quando ela sai do mar até quando ela vai para fora do Brasil, então isso está sendo muito interessante, esses dados e dados da própria comunidade mesmo que a gente está levando para outro lugar. De onde você está, para onde você está indo, vai pautar a técnica, vai pautar a linguagem, vai pautar todas as adaptações. Compreender que o debate se modifica completamente quando a gente está dentro da Amazônia ou fora da Amazônia, isso tem sido fundamental nos debates que eu estou acompanhando esse ano. E aí E aí Obrigado.